Oh, DJ boy, oh, nossa visão, oh, nossa visão, oh, nossa visão, nove, zero, zero, ei, DJ Pico Me fala onde cê tá que eu vou buscar você, vou botar pra correr minha XE E é só cê me mandar onde é que eu posso te encontrar que eu tô chegando, espera aí, bebê Me liga se quiser me ver, ou liga se quiser beber, ou liga se quiser beber, beber, beber Que eu tô chegando daquele jeitão que cê não imagina, que eu tô mandando um forte abraço pros mano e pras mina Eu tô rimando daquele jeitão que cê não imagina, eu tô prejudicando, só que prejudica aqueles que não dão E que eu vou ser a revolução que eles não imaginam, vou fazer chover a esperança lá na favelinha Quando cê pergunta quem tá pode falar que é nós que tá, avisa aí Me fala onde cê tá que eu vou buscar você, vou botar pra correr minha XE E é só cê me mandar onde é que eu posso te encontrar que eu tô chegando, espera aí, bebê Me liga se quiser me ver, ou liga se quiser beber, ou liga se quiser beber, beber, beber E que eu tô chegando daquele jeitão que cê não imagina, que eu tô mandando um forte abraço pros mano e pras mina Eu tô rimando daquele jeitão que cê não imagina, eu tô prejudicando, só que prejudica aqueles que não dão E que eu vou ser a revolução que eles não imaginam, vou fazer chover a esperança lá na favelinha Quando cê pergunta quem tá pode falar que é nós que tá, avisa aí DJ Boy DJ Boy Passa a visão Passa a visão 9, 0, 0, ei DJ Piktok